Música Quando eu me proponho a estar aqui falando com você, a gravar o programa na CTV, a escrever livro, enfim, a estar nas redes sociais, eu sei que eu estou me expondo, e nessa exposição, obviamente que muita gente vem, muita gente chega, muita gente fala muita coisa, felizmente a maioria das pessoas que entram em contato comigo, tem coisas legais para compartilhar, para falar, outras para perguntar, ou para questionar, ou para colocar em dúvida, vem gente de toda a natureza, de todas as crenças, mas um tipo específico, que não é raro e é frequente inclusive, é gente que chega até a mim, não necessariamente para entender aquilo que eu falo, a mensagem que eu carrego, mas tentar entender um pouco mais sobre o mensageiro, afinal de contas, Flávio, dizem essas pessoas, você não se posiciona em relação à religião, eu nunca vi você falando sobre essa ou aquela, ou influenciando para que a gente siga esse ou aquele específico caminho, às vezes eu acho a tua mensagem muito aberta, e isso me incomoda um pouco, eu queria saber um pouco melhor sobre as suas influências, as suas raízes, os seus mestres, e quando eu respondo para essa pessoa que a minha influência, as minhas raízes e os meus mestres, são diretamente ligados à minha percepção de vida, e aqueles que eu considero mestres nem sabem que são, são os mais simples, os mais humildes, os que ignoram, muitas vezes, a capacidade, a dimensão de luz que carregam dentro de si, mas na sua simplicidade de ser, de olhar e sobretudo de amar, me inspiram, as pessoas levam um susto, porque nós queremos ter o controle, nós queremos saber de onde vem, nós queremos deter o conhecimento, e quando isso está no vento, está no ar, está na chuva, está nos bichos, está nas crianças, está dentro, gera certa inquietude, porque tira da minha zona de controle. É normal as pessoas me escreverem para compartilhar, e muitas vezes com alegria de determinadas técnicas, e determinados mestres, e determinadas leis espirituais, perguntam se eu já li determinado best-seller, se eu conheço autor X, mestre Y, e quando muitas vezes eu digo que não, eu sinto que gera um espanto, inclusive, mas como não? O que você fala tem muito a ver com o que o mestre tal, fulano de tal, conhecimento tal, técnica Y, dizem. Como é que você não conhece? E aí eu insisto e volto para a síntese daquilo que eu falo sempre. Eu posso mudar os temas, eu posso usar outros cenários, eu posso usar outras palavras, eu posso usar metáforas diferentes, mas no fim das contas, o resumo daquilo que eu insisto, em todos os lugares, em dizer, é que não há necessidade, e que os verdadeiros mestres nem sabem que são. Os verdadeiros mensageiros não caminham sobre a terra com essa pretensão. Pelo contrário, são mensageiros porque antes de tudo são mensagens. Eu não acredito naquele que é mensageiro sem antes ser, carregar, viver a mensagem. Eu não acredito naquele que fala sobre o amor, que escreve sobre o amor, poetiza, compõe, discursa, filosofa, e não é amor. E não responde às demandas pequenininhas do dia a dia. Ter uma ONG, alimentar multidões, ir de madrugada distribuir sopão, cuidar de um milhão de crianças carentes, obviamente que tem a sua importância, mas nada disso tem valor se eu não for amor para os que estão perto, para os que me conhecem no íntimo, para os que não compram a minha imagem de ser superior e iluminado, de ser especial, de ser diferenciado. Aqueles que me conhecem no dia a dia, nas dores de barriga e nas manhãs de mau humor. Quando a esses eu respondo em amor, quando eu respondo em amor nas demandas do dia a dia, daqueles que me fecham no trânsito, daqueles que me maltratam no restaurante do garçom mal educado, do assessorista que não dá bom dia e que não espera nada de mim, e que se eu maltratá-lo não saberá quem sou. Quando a esses eu respondo em amor, eu percebo que de fato estou sendo amor no dia a dia, na vida, e o resto, as ONGs, os orfanatos, os sopões, vai ser uma simples consequência, sem necessidade de reconhecimento e muito menos de mérito. Portanto, quando as pessoas me escrevem, quando as pessoas me procuram perguntando quais as suas influências, o que você pensa sobre isso ou sobre aquilo, qual a raiz, quais os mestres, eu pergunto, mas importa. Para quê? Por que é que você quer saber? De que vale? Eu lhe dizer, eu lhe dizer e lhe explicar e lhe falar sobre a filosofia mais misteriosa, mais abrangente do mundo, da terra, conhecimentos milenares, se de fato eu não ser a mensagem, se eu não ser, experimentar e viver, experienciar e compartilhar no dia a dia o amor. Então, entre tudo que eu posso dizer, entre tudo que eu posso discursar, entre tudo que eu posso lhe ensinar e lhe propor, se você for necessariamente carregar somente uma lição, um ensinamento, é ame, silencie, aquete-se e perceba no dia a dia. E aí, aquilo que você lê, as suas influências, os seus mestres, os seus gurus, a sua crença, a sua fé, o teu livro sagrado, não vai fazer a menor diferença. Você já reparou quanto a gente às vezes se incomoda e diz, olha, até eu me lembro há alguns meses já, uma mulher me escreveu no Facebook, não, no YouTube, nos meus vídeos, eu nem me lembro qual vídeo foi, mas está lá a mensagem, se você ver os vídeos, você vai achar ela em algum momento, ela diz assim, essa sua história de paz, essa sua mensagem de amor, quase me seduziu, mas aí eu me lembrei da Bíblia, você não fala da Bíblia, então é engano, e lá lá lá, e lá lá lá, e lá lá lá. Ora, é óbvio que eu não respondi, mas vem cá, o que diz a Bíblia? O que ensina a Bíblia? O que importa de ensinamento da Bíblia? Eu estou dando esse exemplo por conta dessa amiga, se não for a importância de amar, de ser amor, mas você não traz a mensagem do judaísmo, do cristianismo, do budismo, do taoísmo, ou dos muçulmanos, mas o que importa de qualquer uma dessas mensagens, o que eu posso extrair delas de importante, se não for o fato de que nós, humanos, podemos crescer espiritualmente, à medida que em simplicidade praticamos contigo, no dia a dia, nos vínculos, em nós mesmos, a importância e a relevância de ser amor. Que engano há na verdade, ou que distorção, ou que incompletude há numa mensagem, que se baseia e se foca, do começo ao fim, na simplicidade de sermos amor. O resto, meu amigo, minha amiga, é perfumaria. Não importa se eu chamo o amor do nome X, do nome Y, do nome K, do nome W, não importa se a minha roupa é uma camisa azul, ou se é uma toquinha, com uma manta, ou se é um terno e gravata, ou se é uma camiseta, ou se é pelado. Não importa se eu me chamo de deísta, de ateu, de teólogo, ou de esotérico, ou de místico, ou do que quer que seja. Se eu conheço a técnica opoponopono, se eu sei dos mestres ascensionados, o que importa tudo isso? De que vale tudo isso? Se isso não desembocar na importância e na relevância de ser amor. E ser amor não é ser bonzinho, como a imagem religiosa tenta nos vender, afinal de contas, o ser bonzinho é um ser manipulador, é aquele que diz o que é conveniente do que os outros querem ouvir, é aquele que passa a mão na cabeça de todos e não permite que o próximo se exponha às suas escolhas, ainda que aquilo seja doloroso, inclusive para quem permite que assim seja. Mas sabe que é necessário para que a pessoa cresça. O que é ser bonzinho? Se não aquele que é compacente com o erro, aquele que teme não ser aceito, aquele que alimenta a doença dos outros, muitas vezes conscientemente até, inconscientemente em outras tantas, para não contrariar. Ser amor é ser contundente, ser amor muitas vezes implica dizer não, ser amor é fazer escolhas em consciência, é saber o caminho que está andando e saber que muitas vezes é preciso deixar que o próximo, aquele que nós amamos, o filho, o marido, a mulher, a mãe, o pai, pessoas que você quer bem, se exponham à escuridão das suas escolhas para que ali percebam que há necessidade de luz e voltem para o caminho de casa. Portanto, todo o resto é resto. Tudo que eu chamo de religião, de filosofia, de teologia, eu sigo o mestre tal, mas eu sigo o guru Y, a minha escola é esse, a minha escola é aquele, para quê? Bobagem. Eu sigo tal livro, mas eu sigo esse, eu professo tal fé, eu conheço a teologia e os dez mandamentos ou os dez não sei o quê e os passos para isso e as técnicas para aquilo, bobagem, besteira, não serve para nada. Se não desembocar em mim um coração limpo, aberto, despretencioso, humilde e que sabe amar. Se o teu caminho não importa qual seja, desembocar em arrogância, desembocar em pretensa, pretenso conhecimento daquele que pensa que sabe, em arrogância intelectual, em arrogância espiritual, se você se sentir diferenciado, iluminado, como a minha amiga Flávia Melissa gravou um vídeo recentemente dizendo eu não sou iluminado, e eu achei maravilhoso, eu escrevi para ela, Flávia, adorei, é isso. Aquele que se acha iluminado, aquele que se acha o grande mestre, aquele que se acha um grande ser, já está confessando a sua pequenez. Se o nosso caminho não desembocar em amor, em simplicidade, em perplexidade diante da vida, daquele que olha para o mundo e percebe que não sabe nada e tudo o que sabe, e tudo o que conhece, e tudo o que aprendeu, e tudo o que experienciou, só serviu para lhe levar a essa dimensão de humildade, de perplexidade, de gratidão, de abertura, de sabedoria e de amor, está valendo. Se for o contrário, não está simples assim. Então você está em dúvida sobre as minhas origens, o que esse cara quer, quais são as referências, como essa eu quase me encantei com as suas palavras. Ora, não só comigo, mas com qualquer mensagem, com qualquer um, em qualquer caminho, em qualquer escolha, seja profissional, de relação de amizade, pessoal, espiritual, não importa. se isso produzir em você um ser humilde, simples, aberto, espontâneo, e que reconhece a necessidade de ser amor entre humanos, não entre grupos, a mesma espécie, da mesma teologia, do mesmo dogma, da mesma cultura, do mesmo país, da mesma nacionalidade, do mesmo nível social, educacional. Se você passar por cima disso tudo, enxergar na outra ponta humanos, como você, e entender a importância de ser amor, está valendo. Porque é esse o caminho que vai lhe levar à desconstrução de todas essas bobagens que faz com que nós nos sintamos melhores, mais especiais e mais iluminados. Isso tudo é bobagem. O caminho do amor é um caminho de desconstrução. É um caminho iluminado pela verdade e pelo reconhecimento de que eu e você somos um e que nós existimos em Deus e Deus em nós. E o reflexo disso é como nós caminhamos e compartilhamos a maravilhosa experiência de existir em vínculo, em conexão e em amor. Espero que você pense nisso que a gente conversou. Eu queria rapidamente lembrar que o meu livro novo Mensagens que chegam pela manhã que você está vendo aqui no vídeo está à venda somente na loja virtual www.lojadoflaviosiqueira.com O endereço está aqui no vídeo Um livro com uma coletânea de mensagens e pensamentos que certamente fará bem para você. De repente tem muita gente lendo um por dia e se sentindo mais alimentado. São palavras como todas as palavras há limites nenhuma carrega a verdade absoluta mas todas podem ser chaves e caminhos para que a gente entenda um pouco mais sobre nós mesmos e sobre a vida. Essa é a minha intenção ao escrever o Mensagens que chegam pela manhã. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima. E até a próxima.